por isso é que eu acho que é muito importante este podcast falar sobre este assunto especialmente para os pais eu gostava muito que este podcast chegasse chegasse a muitos pais gostava mesmo porque isto é benéfico não é para o treinador é para o filho isto é benéfico para o filho tipo como é que eu ia te explicar estavas agora a dar a situação estão aí para casa ele vai no carro e vai receber um feedback completamente contrário do que o treinador deu possivelmente no final do jogo no balneário isto não é para os vossos filhos ou vou falar diretamente para os pais não é positivo não é não é positivo é deixarem o profissional fazer o seu trabalho que é o treinador e vocês fazerem o vosso trabalho de pais e o vosso trabalho de pais é incentivar os vossos filhos a não desistir no caso vamos falar agora aqui no caso concreto deste vídeo um pai deveria ir no carro e encorajar o filho encorajar o filho não era olhar para o filho e dizer ah o treinador não vale nada que é o que acontece o treinador não vale nada tirou deve ter tirado etc não é este o tipo de conversa que vocês devem ter com os vossos filhos o tipo de conversa que deveriam ter com os vossos filhos neste caso era encorajá-lo dizer-lhe olha falhaste mas faz parte do processo é normal é aprender é falhar que a gente também aprende façam isso vão ver que no treino seguinte o vosso filho vai estar muito mais receptivo a trabalhar o que o treinador e que vai estar muito mais motivado façam isso não destruam o trabalho os treinadores de formação fazem não destruam não vão para o meio do campo tentar incentivar os vossos filhos a fazerem coisas contrárias àquilo que o treinador quer não é este o sentido do jogo não é este o sentido da formação o sentido da formação não é educar os vossos filhos não é aí que eles vão receber educação mas é instruí-los e dar-lhes outras ferramentas que noutros contextos eles não as vão ter por isso façam o favor de ficarem do lado do treinador mesmo que não concordem com ele se quiserem marquem uma reunião com o treinador conversa com o treinador à parte longe dos jogadores dos ouvidos dos jogadores e tentem perceber tentem dar o vosso lado tentem perceber o lado do treinador e aquilo que ele quer fazer não vão vomitar táticas não é essa a vossa função mesmo que vocês tenham um papel de treinadores num outro clube não o façam os treinadores de formação também estão a a formar-se também estão de certa forma estão a capacitar-se para um dia mais tarde trabalharem com os jogadores de outros escalões trabalhem com os jogadores profissionais quem sabe com adultos não é fácil trabalhar com crianças é difícil trabalhar com adultos ainda é mais difícil portanto pá é tudo um processo de aprendizagem para os vossos filhos para os treinadores e para vocês mesmo portanto deem uma chance aos treinadores de formação deem uma chance aos vossos filhos de se divertirem de se formarem e quem sabe serem os jogadores profissionais de saldo de gabarito isto para mim isto é a minha mensagem final Tchau! Tchau! Tchau!